Música Tô não, o Rodrigo que tá lá é o outro Rodrigo Tô filmando tudo aqui É pra mulher saber que eu vim jogar bola Eu vim jogar bola Eu vim jogar bola, viu Isso daqui é do bicho aí, aquele agora Foi do craque Quer aparecer, moleque? É o MC Livinho aí pra me jogar O MC Livinho E aquele menino aí, olha O Gustavo Esse é viciado Jogar na rua Ele é muito viciado, sabe o que o tamanho, hein, maluco Pega a vida da Red Globo, né, tira o gol Mestre Splinter Olha o gol Filmei o primeiro gol Comemora aqui, tira Comemora aqui, tira Nós estamos no canal do meu amigo Já não tô marcando, não Não tá no canal, não Tamo junto Dá um salve, dá um salve, dá um salve Aqui é o time que mais ganhou, ó Esse aqui é o que deu deus salve Isso, é, é Nós que tá de fora, somos juntos Olha lá Esses aí são os bons, ó Tá vindo aquele lá que tá com a mão Ó, não tá mais com a mão no queixo Deu deus salve, dá um salve, dá um salve Faz nada Tá esquentando mesmo Quem é o primeiro aí? Dá um salve, dá um salve Dá um salve aqui pro canal, dá um salve aqui, dá um salve, meu irmão Tá tirando Tá tirando Tá tirando Tá ligado no meio, meti só um gol aí Mas pode querer tá valendo aí Quinta-feira que vem a gente Estamos aí, beleza? Salve, salve aí, galera Sai de cara Boa situação Boa situação Ei, ele falou que o sapateiro Ei, esse sapateiro vai dar jeito Olha aqui Olha aqui Essa é a que você chega em dia passado Essa é a que eu tenho passado Essa é a que eu tenho aqui agora Ah, é uma por semana, né? Vai diminuir os dedos Caralho Então eu vim tu caça 44 Causar 38, porra Os caras com o sapateiro da jeito Olha o lance Perdi o lance Ei, tá faltando quanto aí? E adivinha o salve? Pediu falta Eu fiz na porra Eu posso Tô falando pra ela ficar tipo rolando assim É, é bom, né? Onde que os caras foram Pegou na orelha Pegou bem na orelha Pega essa bomba Olha o final do Marinho Deus, Marinho, dá um salve aqui pra você É, Marinho Eu vi Vai diminuir os porra Ah, que maria Nem gravei Nem acertou um, hein? Só o bicho chutando Tocando, sabe? Ganhar um, sete horas Eita, porra Ei, ei, ei Calma aí, pai Calma aí, pai Calma aí Pega aqui Calça, sandália Dá humildade, hein? Nem nós ganhamos tudo Acho que foi oito, se não me engano Oh, meus caras aqui ganham esse no tubo, moço Rapaz, a mamãe Toma a bola, Pedrinho Toma a bola, Pedrinho Toma a bola, moço Toma a bola, Pedrinho Toma a bola Toma a bola, Pedrinho E aí Toma a bola Có que Derun Toma a bola Toma a bola Pedrinho Pega a bola, Pedrinho Pomo Pega a bola, Pedrinho Pega a bola Pega a bola Aubi,非常 O culete dele não é nem igual dos outros Bagunça não, pô, bagunça não, hein Pedrão, sai daí do meio no final da rua Só um pedaço Ei Pedrão, não te passa não, Pedrão Não, bagunça não Tá deixando passar o meu negócio, fica bagunçando Oxe, bagunçando o quê, Pedrão, nem tô dentro do canto Ei Pedrão, sai daí de gente Oxe, você tá no meio, foda-se, pô Porra Vai jogando o que é Vai jogando o que é Vai jogando o que é Ei, bola cê, bola cê Tá tomando a bola pra gente Na Vila Escândido Vai Romarinho, bola cê agora Romarinho, vamos enviar Vai, moleque Vai Romarinho Não, a bunda é mossa não, meu Bola cê Vai, bando dele Chorro Vamos lá, subiu Vamos lá, subiu Remarinho pegou a bola Vai chutar Olhou, chutou Rebateu Agora vai chutar no gol Chutou Come, come, come Come, 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 come Ela ia tomar os dois Ela ia tomar os dois